Música 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 Pessoal, fazia tempo que a gente não postava novos vídeos, mas está aqui Mais um da loja de um dólar Esquima nova que abriu aqui na cidade de Framingham Já tudo decorado Para o dia dos namorados E é tudo Decoraçãozinha Tudo, tudo, tudo aqui é um dólar Música Um pouquinho dos itens aqui Que bonito, ó Música Música Tudo decorado, o dia dos namorados Música 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 Desculpa Desculpa Tem decorações Doces Olha o que tem de doce aqui, ó Música Música Muito chocolate, muita bala Música 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 Isso aqui é decorativo, mas vem bastante, um dólar, pedras, flores, quadrinhos, velas, velas com essência, até vela com essência de chocolate, tem aqui ó. Aqui mais itens, aqui mais itens pra escola. Acho que isso aqui é cartolina, não sei se faz tempo que não uso isso aqui, fez a minha fica escola. Marcadores, lápis, caderninho pras crianças coloreiras, chapa de isopor, tem muita coisa aqui, aqui alguns eletrônicos tá pessoal, pincel, três pincéis por um dólar, espátulas, luvas, um dólar, distensão, cordas, bastante coisa. Ferramentas, aí ó, um dólarzinho, carregador veicular, um dólar, isso aqui deixa o negócio que é de um ampere, então a carga dele até é bem rápida. Itens pro carro também como proteção, passar pra, tipo pretinho pra deixar no carro. ó, alguns aditivo pra combustível aqui, porta copos, ó, e pretinho spray ó, um dólarzinho. Do outro lado tem mais, ó, lâmpadas, um dólar. Só que gosto de personalizar no celular, tem capa pra celular. vários tipos, modelinhos diferentes, cores, tudo, qualquer uma por um dólar. Isso aqui é uma armazinha de janela, também um dólar. proteção pra tablet, iPad, película, aqui ó, aqueles laserzinhos, um dólar também. só uma doleta, fone de ouvido, lanternas, fitas, cola tipo Superbonder que tem no Brasil, por um dólar. Vou passar aqui pro próximo corredor, conhecendo a Dollar Tree nova de, aqui de Frameron. Aqui ó pessoal, a Air Week, tem no Brasil também, aqui ó, um dólar, sprayzinho cheiroso. vela, vela de essência, mais vela de essência que tem aqui. Esse aqui é um tipo diferente, que eu não tinha visto no Brasil ainda, não sei se tem aí também. Mas é, tira esse plástico aqui dele. Dentro ele tem uma, tipo como se fosse uma vela, mas não é, material tipo cera. E devagarinho aquela cera vai gastando e vai exalando o cheiro pela casa, não precisa acender nada, é só abrir. Aqui ó, o Alex e a Alice. Filho dá um oi aqui, hein. Dá um oi lá, lá puçou a luz do papai. A cara de arteiro dele. A cara de arteiro dele. Aqui, coisas pra casa. Temos ração animal. Temos ração animal. Temos ração animal. Vamos continuar aqui. Descedor de frios também. Um dólar. Polé, são doces, polé pra um dólar. Fermoso. Sorvete. E aqui, tem umas tortas. Um sorvete. Uns pratos prontos. Ontem, eu comprei um negócio aqui que eu achei muito barato. Foi... Camarão. Um pacotinho. Aqui tem mais. Um burrito. Batatinha. Ó, frango. Um dólarzinho também. Batata. Estique. Um. 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 Um, um salamezinho. Queijos... tem queкт, afinidade de tipos de queijos aqui. Vamos seguir aqui, no outro corredor. Tem alguns itens pra casa Seis Esqueci o nome disso aqui Bem, esqueci o nome Mas é seis desse aqui Por uma doleta Cabide, lembrei o nome Seis cabides por um dolo Nossa, aqui as mulheres fazem a festa Uma amixaria Intimidade de itens aqui Pentes, escovas Espelhos Daí eu Pesinhos pra criança, pra beber Seguindo aqui Desodorantes Talcos Loção pós-barba Ó, creme de barbear Comprei um desse aqui Paguei um dólar Faz quatro meses ainda tenho ele Muito bom Não é porque é um dólar Que é uma qualidade não Shampoo, shampoo Cintura pra cabelo Eu já não arriscaria nesse caso, né Se fosse necessário Mas Tem aqui também Ó, cotonetes Ó, cotonetes Oitenta cotonete O melhor que gosta de enfeitar a unha O melhor que gosta de enfeitar a unha O melhor que gosta de enfeitar a unha Isso aqui Isso aqui é o substituto da acetona Que eles usam Um resseca Parece uma coisinha Melhorzinha pras mulher Tem algumas maquiagenzinha também Variadas Um lençinho pra tirar a arte de maquiagem Aqui ó, isso aqui é bem interessante aqui ó Tem o fio dental Esse aqui é o fio dental que o pessoal utiliza também Que facilita bastante Veja, tá tocando a mão dentro da boca Isso aqui ó, ele vem com uma haste Que facilita o uso dele Pouco tempo parece que chegou no Brasil Não tinha visto isso ai ainda Lá, mas parece que já tem Pra clareamento Produtinho pra clareamento Muito barato, tá louco Eu acho que não arriscaria Boca na boca todo muito barato assim Dá medo né Mas, está na prateleira Eu não poderia estar vendendo Se fosse fazer mal Tem alguns kitzinhos de viagem Aqui é Kitzinho pronto Escova Pastos Aqui tem mais escovas Aí ó Rugate também Que são marcas conhecidas ai no Brasil Pilhas Fio dental Fio dental aí ó Colgate, Closar Marcas conhecidas ai no Brasil Chegou anti-bucal Chegou anti-bucal Vamos seguir aqui Tem até óculos a um dólar Aqui ó, vitamina, vitamina C Aqui Trinta tablete é pouquinho mais Também Vitamina C Tem vitamina E Energéticos aqui embaixo Vitamina D Vitamina B12 Tem alguns itens pra Desfriados Tem alguns itens pra Balas Sabonete líquido Tem um corpo Então é muita coisa aqui Isso que é legal Tem muitos itens Muita variedade Aspirina, Dibrofeno Colírios Antioalérgicos Antioalérgicos Uma coisa aqui ó Teste De drogas Pra fazer em casa Teste de maconha Os maconheiros ai Os pais querem fazer os testes No No filho As vezes pra quem estava utilizando droga Tem aqui, teste a um dólar Desfriados A desfriados Altos Antioalérgicos Sobre Não Aos Teste de maconha Teste de as a